Como é que é meus putos? Com vocês é Gui E agora estamos aqui num jogo de Escaping the Prison Olha, é exatamente este jogo que vocês estão a ver Aqui É um jogo difícil O objetivo é escapar da prisão Com um boneco Eu nunca joguei Não vi vídeos Nem no Youtube Só pesquisei este jogo Encontrei um E pronto Bem Então é exatamente assim o jogo Não sei como é que é Não é? O que está a dizer? O que é que eu disse? O que é que eu disse? Deve-lhe uma caixa Não sei por aqui Não, não tem nada Não sei o que é que eu estou a fazer São as policias Estão a ver ele preso Eu passo um Um bolo Para lhe dar Ou o que é que Ai não Tive várias cores Então Que absolutamente O que eu escolhi era A bazuca A bazuca A bazuca aqui Aqui Ver o que é que acontece Vai disparar E vai sentar na cabeça E vai sentar na cabeça Ui Ah, sentou na minha cabeça Como é que isso é possível? Então Vou escolher a mão Então vou escolher a mão E aí Põe a lima Desdeiros E agora Vou fazer Para aqui Ok? Ah, quero escolher para a senha Não 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 Vou tentar outra vez Que era aqui Era para clicar Isso eu sei Eu cliquei Estou no rotor Eu cliquei, não cliquei mal Liguei a polícia Para resolver isto Onde está é o que está a passar Agora cliquei Consegui passar Podem desligar o topão Já não é preciso ligar a polícia Está-se bem Agora fugiu Eu vou escolher a cadeira Para mim é Do lado direito Eu vou escolher Consegui Eu decidi Que era o meu lado Como eu sou besta Agora O que é que escolhemos? Vou tentar um jackspot Não Não Eu vou escolher O que é que se passou? Morri O olho O É tirar o outro De rar Fez uma roupinha O que é que se passou malta? Não tenho percebido nada Estou vivo Eu acho que me vou embora Este é o que não presta nada Fiquei a ver o teto um bocado Tchau Estava a cruzar nada Estou aqui, não me fui embora E bora continuar o jogo É o menos óbvio Mas bora ver O que é que se sai Não acredito, mas eu estou conseguindo Isto é um sonho Consegui Consegui Ok, não, até que eu vou começar Com início para ver se há outro Seja o relax Seja o relax Tentar o... Vou tentar o... Dinto Vou vir aqui Vou fumar o que é na minha cabeça O Hats Ficou Ficou a flutuar A lata ficou a flutuar Claro Tenho muito força Um gajo com uma espada Isso não é permitido Pusse a polícia no gajota do lixo, roubei o pão da polícia, e agora, e outra a conseguida, malta eu não acredito, é o que está a acontecer, não, é o que está a acontecer, morri, 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 Poi dar um telefone? Azevedor em setembro no ano Giga c 트�ům 4 Como significa? O polícia nunca mais para de falar. O que é esta? O Cristiano Ronaldo ou o que? Ai não, mas tem uma crista igual a outra. Olha, um mendigo. Também dó. Ele é rico aqui. É, ele é rico. Maldito no meu filho. Ah, pesquilheira. Eu vou escolher o dinheiro para ver o que é que ele não pudesse. O que é isso? Tenho. Tenho. O que é que se vê? Ele estava a pegar num diamante. O que é que eu disse? Ele é rico. Ele é rico. Estava a pegar num diamante. O mendigo é rico. Agora é só que ele está aqui. O que é que ele está aqui? Ele é rico. 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 Ele está na missão. Ele� computational mesmo que o filho fez a pegar... Ele foistudou a pegar em pegar. Ele porquê... Isso só faz. Ele baby em casa da beита. Ele wiem endeavou levar de uma ambição saída. O que é que ele fez tentei de sair Smart Voice? Ele não aceitava ser rend lateral. Ele grava sua mãos para divertir. Isso não pode acontecer comigo! Ah, estou contente! Não... O cara... Consegui? Consegui? Ah não! Ele vai atrás de um banco! Consegui! Não consegui não! Agora só falta o teleporte e o drill! Vou tentar o teleporte! Como vê, há mais do que uma possibilidade! Consegui! Ok! Agora está a enfrentar o drill! Será que vai conseguir? É a nossa última hipótese! Vou para baixo! Sim, vou para baixo! Agora vou descobrir o pé de cabra! É muito pronto! Vou abrir... Ok! Isto vai ser decisivo! Agora... Não consegui! 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 Ai! Vou para trás... Olé! Malta! Que grande manobra! Agora está aqui o policial! Tenho de ir! Já treze! Que grande manobra! Ops! Um pouco! Um pouco! Um pouco! Um pouco! Malta! Este jogo é fixe! Comentem abaixo! Se gostaram do jogo... Ou se não gostaram! E se gostaram dizem assim se lavaram o jogo! A gente vai ficar assim, sim, sim. Tem que voltar ali... Oh, velho! É que está tudo, ó! Como é? O quê? Não esquece de não morrer! Como assim? Não, tem que conseguir um pequeno... E... Pronto! Malta, isto foi o vídeo! Não sei se gostaram ou não! Se quiserem instalar a Escaping The Prison 2... Hum... O 1 não assume muito... Mas... Eu gosto muito de jogo! Se quiserem, comentem em baixo! Fui!